Olá, está começando aqui na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, o programa Fala Candidato. Nesse programa, Fala Candidato. Esse é um espaço para você, eleitor, conhecer as propostas e os planos de governo dos candidatos para chefiar a Prefeitura Municipal pelos próximos quatro anos. Esse programa faz parte da cobertura especial da TV Câmara nas eleições de 2024. Como antecipei, neste programa, conversaremos com a candidata Roberta Leitão, do PL, que representa a chapa Amor e Fé por Santa Maria, que PL e Podemos fazem parte dessa nominata. O formato da entrevista será igual para todos os candidatos. Abordaremos 11 temas relevantes para a municipalidade, tais como segurança pública, educação e saúde. Para cada tópico, a candidata terá até dois minutos para responder. Ao final de cada tema, iremos sortear um subtema, em que a candidata terá até um minuto para fazer as suas considerações. Candidata Roberta, está de acordo com as regras do nosso programa? De acordo, Camila. E já agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e trazendo um pouco da Roberta, candidata à Prefeita de Santa Maria. Então, vamos começar, né? Nesse primeiro momento, a gente vai dar um espaço para que a senhora se apresente para quem está nos assistindo. Então, quem é a Roberta Leitão, né? Nós sabemos que a senhora é da casa, nossa vereadora. Por favor, em até dois minutos. Eu sou a Roberta Leitão, hoje vereadora de Santa Maria. Eu sou uma filha de Santiago e uma filha de coração de Santa Maria, apaixonada por Santa Maria. Devo tudo que eu tenho a essa cidade. Sou uma filha única de uma professora estadual e um engenheiro agrônomo de mater, casada com Jerônimo, ainda pedindo ao nosso senhor filhos. Advogada, professora, apaixonada por trabalhar e por gente. Apaixonada por essa cidade. Uma cidade que tem um povo tão maravilhoso, uma cidadã consciente da força de Santa Maria, do que Santa Maria pode, do que é capaz. Mudou a vida de tantas pessoas, mudou a minha vida, definiu a minha vida. É uma cidade amada, mas é uma cidade hoje abandonada, triste, sem vida, descuidada. E eu, Roberta Leitão, dou a minha vida por essa cidade. Entrego a minha vida e sou grata a quem mais me constituiu. Primeiro a Deus, a minha família, ao meu esposo e a Santa Maria. Então eu sou isso. Eu sou essa, uma vereadora que trabalhou muito, uma advogada que trabalhou muito, uma pessoa que conheceu Santa Maria muito forte, muito pujante, muito viva, que conhece o povo dessa cidade, que hoje vive tão triste, tão calado, tão abandonado, numa cidade tão cinza. Então essa sou eu, uma cidadã comum, uma cristã com muita vontade de fazer diferente para Santa Maria, de trazer Santa Maria de volta à vida, de trazer amor, fé, esperança e coragem para Santa Maria. Candidata, então agora começaremos a abordar o seu plano de governo. E o primeiro tema é emprego e renda. Dentro de emprego e renda, quais são as suas propostas para Santa Maria em até dois minutos? Bom, Camila, emprego e renda. Hoje, Santa Maria está uma cidade que parou no tempo. Nós temos um alto índice de desemprego, nós temos uma renda baixa, nós temos uma classificação como cidade ruim. Não adianta maquiar esses dados. A gente vê muita maquiagem, ah, Santa Maria é a melhor cidade para se viver. Não, não é. Nós temos os nossos filhos e os nossos celeiro de mentes, que é Santa Maria, com toda a educação e a universidade e as universidades, as pessoas se formam aqui e elas deixam Santa Maria. Então os filhos e os netos de Santa Maria estão indo embora de Santa Maria, porque a gente não tem nem emprego nem renda. Santa Maria teve aí seu ciclo do militarismo, onde a gente nasceu, a gente teve um ciclo ferroviário muito forte, a gente teve um ciclo educacional muito forte. E agora? Agora nós temos um comércio enfraquecido, um setor de serviços ainda pujante, mas Santa Maria precisa ter um futuro. Santa Maria precisa ter qualidade de vida, Santa Maria precisa gerar pertencimento, e isso se gera com trabalho, se gera com oportunidade de trabalho, se gera com crescimento. Ah, Roberta, mas como tu vai fazer isso? Bom, nós temos que retomar aquilo que Santa Maria tem de bom, fortalecer aquilo que nós temos de bom, que já é o nosso comércio, que já é o serviço, que é o serviço público que tem em Santa Maria. Mas a gente precisa trazer indústria para cá, a gente precisa reconhecer o nosso distrito industrial como uma potencialidade, não como um problema. Nós temos que pensar na nossa infraestrutura, nós temos que pensar no nosso plano diretor, mexer, mudar o nosso plano diretor, para tornar a cidade atrativa. Nós temos que atrair pessoas para Santa Maria, melhorar a qualidade de vida dessa cidade, para que empresas venham empreender aqui, para que as pessoas tenham vontade de morar aqui. Porque se eu não tenho vontade de morar aqui, eu vou embora. Então é isso. Emprego e renda estão linkados e a gente precisa melhorar. Tempo. Agora vamos seguir falando sobre emprego e renda. A senhora sorteia um tema. Por favor. O subtema é retenção de talentos. Então, em até um minuto, a senhora pode seguir falando sobre emprego e renda dentro do tema retenção de talentos. Né? Foi escolhido o tema, me parece. Bom, é isso. Nós precisamos melhorar a qualidade de vida na cidade, criar oportunidade para que as grandes mentes formadas em Santa Maria fiquem aqui e amem essa cidade, assim como eu amo, como eu entrego a minha vida por ela. Nós precisamos fazer com que as pessoas tenham vontade de ficar aqui, de trabalhar aqui, de desenvolver Santa Maria. E para isso nós precisamos de uma cidade bela, viva, atrativa, moderna, respeitando a nossa história, porque uma cidade que não respeita a sua história não sabe para onde vai. Então nós precisamos unir que Santa Maria tem excelente na sua história com uma realidade mais moderna, com qualidade de vida, com segurança, com infraestrutura, com lazer, com cultura, com pertencimento. Santa Maria tem que dar motivo para o seu povo se orgulhar dela novamente e morar aqui. Seguimos abordando, então, o seu plano de governo, agora na área de esporte e lazer. Quais são as suas propostas, candidata? Bom, Santa Maria tem uma história muito bonita de esporte e tem uma história muito bonita de lazer. E hoje o que nós temos? Nós não temos uma praça para ir no final de semana. Nós não temos um ginásio bonito para nós levarmos nossos filhos para praticarem esportes. Hoje nós temos uma praça fruto da iniciativa Parceria Público-Privada, onde quase toda a cidade vai, um parque privado, que é o Parque da Medianeira, e a Universidade Federal de Santa Maria. Nós temos cursos de educação física aqui. E nós não temos incentivo para o esporte. Nós não temos isso fortalecido nas escolas de Santa Maria, nas escolas municipais. E lazer, bom, aí quando a gente pergunta assim, veio alguém de fora me visitar, o que eu faço com a minha visita? É triste, mas todo mundo me diz que leva para o recanto do maestro, para a quarta colônia. Isso precisa ter um basta. Santa Maria precisa ter opções para as pessoas terem lazer aqui. E lazer passa por poder andar tranquilamente na rua, por ter segurança, por ter iluminação, por ter uma cidade limpa, colorida, atrativa, por ter parques, por ter praças. É um mínimo, é uma praça bonita que me dê vontade de sentar e ficar convivendo. É de ter um calçadão mais vivo. Oito anos para ter um calçadão de cimento. Então nós precisamos criar no esporte oportunidades para as nossas crianças, porque o esporte ele resgata. Ele resgata, ele dá futuro, ele te dá estrutura, ele te dá hierarquia, ele te dá disciplina. Não parece, mas eu fui desportista até os meus 15 anos eu fazia ginástica artística, na época se chamava ginástica olímpica. Então é disso que a gente precisa, de pertencimento, de melhorar a qualidade de vida da cidade. Seguimos falando sobre esporte lazer, agora a senhora sorteia um subtema. Por favor. O subtema é Parque Itaimbé. Então, a senhora tem até um minuto para falar sobre o Parque Itaimbé. Eu fui vizinha do parque, passei ali muitos anos, quando eu coloquei meu nome à disposição como vereadora. Eu fiz uma live no Parque Itaimbé à noite, eu tive que pedir auxílio para a inteligência da brigada e junto com a inteligência da brigada eu quase fui assaltada há quatro anos atrás, à noite. O Parque Itaimbé é uma das grandes virtudes de Santa Maria que foi transformada numa grande tragédia. Pode ser o coração da cidade e hoje é uma das áreas mais perigosas e inseguras da cidade. Eu enxergo o Parque Itaimbé como uma orla do Guaíba. Sem o Guaíba, mas como uma orla do Guaíba. Com muitas quadras, com muita cultura, com muito lazer, com muito entretenimento. Ah, Roberta, mas não tenho dinheiro para fazer isso. Parcerias, público-privadas estão aí para resolverem esses problemas. Dinheiro há, investimento há, só precisa ter realmente plano e vontade para fazer. Vamos seguindo com seu plano de governo. Agora é a vez da educação. Um tema muito caro para Santa Maria, muito importante para todo o país. Dois minutos. Bom, Santa Maria, se eu analisar hoje das políticas públicas que temos, é a menos pior, mas está longe de ser bom. Nós temos, as crianças estão na escola, as crianças, na maior parte das escolas, têm alimentação, têm transporte. O que nós não temos? Qualidade de ensino. O IDEB, o indicador da educação de Santa Maria, nos diz que nós estamos quase num ponto crítico. Nós estamos num médio para ruim em português e matemática. Se eu não sei, se as minhas crianças, elas não sabem português e matemática, que cidadão, que futuro eu estou dando para as nossas crianças. Então, é importante ter professor na sala de aula, é importante ter vaga na escola, próximo da casa, da família. É importante ter esse gerenciamento educacional. Não adianta só ter o professor na sala de aula. Eu preciso ter um monitor, o atendimento para a criança que tem necessidade especial. para os atípicos, a gente tem que ter esse olhar. Nós precisamos disso, a gente enfrenta isso aqui na Câmara de Vereadores, desde o início do mandato. Eu preciso ter qualidade na educação. Mais de 50% das escolas de Santa Maria não tem quadro de esporte. Mais de 70% das escolas de Santa Maria não tem biblioteca. Mais de 50% das escolas, aliás, de 60% das escolas de Santa Maria não tem laboratório de informática na era digital. Aí vão me dizer, ah, mas o celular basta. Não basta. Eu preciso formar educação de qualidade. Eu preciso garantir futuro para as nossas crianças. Muito mais do que um espaço para elas ficarem enquanto as mães trabalham. Seguimos, então, dentro do tema da educação, a senhora sorteia com o sub-tempo. Por favor. Até o fim é uma costuma. Ah, tranquilo. Então, escolas em turno integral foi o tema que a senhora sorteou. Um minuto para falar sobre esse assunto. É muito importante nós termos escola em turno integral com aproveitamento perfeito deste turno integral. É o que eu acabei de dizer. Não adianta a gente colocar a criança lá só para a mãe ficar tranquila e ela poder trabalhar. Os pais, eles têm que ter certeza que os filhos estão na escola e que eles estão se transformando em bons cidadãos. A gente falava da maternidade e do trabalho. A gente sabe a dificuldade que é a dor de uma mãe de ter que deixar o filho na escola e não poder acompanhar. Então, essa mãe, ela tem que ter certeza que esse filho, ele não está ali só para passar tempo, só para estar seguro na escola. Ele está ali se transformando num ser humano, num cidadão capaz, feliz, que vá ter um futuro na sociedade. Então, é isso. Turnos integrados com esporte, turno inverso com cultura, com passeios, com lazer, é disso que nós, com música, é disso que as nossas crianças precisam. Nosso próximo tema, que é amplo também, é infraestrutura. Dentro dessa área, o que prevê o seu plano de governo, os seus projetos para Santa Maria pelos próximos quatro anos? Sem infraestrutura, Santa Maria não vai a lugar nenhum, porque passa pela qualidade de vida na cidade e nós termos infraestrutura. O desenvolvimento de Santa Maria passa por infraestrutura, a segurança de Santa Maria passa por infraestrutura, por uma questão de iluminação. Eu não gosto de morar numa cidade, aí eu faço um desafio para os nossos ouvintes, é que é que gosta de andar em Santa Maria, de sair da sua casa e ir para algum lugar. É um perrengue porque tu sai de um buraco, cai no outro, daí tu cai numa tampa de bueiro. É ruim andar na cidade, sem contar a mobilidade, que é muito ruim também. Então, Santa Maria precisa de choque de gestão na infraestrutura. Precisa de parceria público-privada, precisa de fiscalização, dos contratos, precisa de termos de referência bem feitos, precisa exigir qualidade na prestação de serviço e precisa de planejamento, precisa de gestão, precisa de dados. Santa Maria precisa entender que a infraestrutura interna é tão importante quanto a da região. Nós somos cúmplices de uma concessão de duplicação da 287, que vai demorar 30 anos para duplicar. aí nós não temos ligação rápida com nenhum ponto do Estado e nós somos o coração do Rio Grande. Como é que nós vamos trazer as pessoas para cá? Aí nós refizemos um contrato com a Corsã sem passar por essa casa, o governo fez, que piorou a nossa vida no atendimento de água e esgoto, que já era para estar findado até o ano que vem e agora prorrogou para mais 10 anos. Então, assim, a infraestrutura de Santa Maria precisa melhorar urgentemente. Não tem como admitir que pessoas, recebi hoje, pessoas vivam com água e esgoto entrando dentro de casa com duas gotas de chuva. Isso não é possível, não dá vontade de viver aqui, não dá vontade de ficar aqui. Ninguém quer morar numa cidade abandonada, uma cidade largada. É isso, choque de gestão. Então, vamos seguir falando sobre infraestrutura. Agora sim. O subtema é a atualização do plano diretor. A senhora falou um pouquinho, mas agora pode aprofundar esse tema em até um minuto. Não basta atualizar, tem que refazer. O plano diretor é a alma de uma cidade, é o que torna uma cidade atrativa ou afasta as oportunidades. O nosso plano diretor nunca foi realmente revisto. Só um exemplo, nós temos um distrito industrial que é para desenvolver indústria em Santa Maria com zoneamento de área urbana. Que eu não posso ter empresas com alto potencial poluidor porque não dá. Santa Maria perdeu um alto investimento imobiliário porque se exige no nosso plano diretor que todas as obras em Santa Maria tenham vaga de garagem. Eu preciso definir. Eu vou priorizar transporte coletivo ou vou priorizar transporte privado? Isso é plano diretor. Eu tenho uma empresa na saída de Camobi que faz dois anos, três anos que está com um galpão de lona porque não pode construir porque o plano diretor não permite. Então o plano diretor ele tem que ser refeito para ser atrativo e trazer renda e emprego e empreendimento para Santa Maria. Seguimos com os nossos temas. O próximo é cultura. Então dentro da cultura o que a senhora apresenta para o eleitor? Santa Maria Cidade e Cultura. Será? Será? Será que hoje Santa Maria é Cidade de Cultura? O que nós temos hoje de cultura em Santa Maria? A Feira do Livro? E o que mais? A Tertúlia? Nós voltamos a ter. O Cone Sul? O que nós temos? O Rodeio do Cone Sul? E o que mais que nós temos de cultura na cidade? Nós não temos mais feiras literárias, nós não temos mais saraus literários, nós não temos nós não valorizamos mais a nossa orquestra sinfônica, nós não fazemos mais essas parcerias para trazer universidade com cultura, nós não temos mais enfim, parque, circo, espetáculo, shows. Eu vim para Santa Maria numa Santa Maria que fazia parte do circuito dos shows nacionais e mês sim, mês também a gente tinha show no CDM, a gente tinha, nós tivemos circuito e aí voltando, cultura, esporte, lazer é tudo muito próximo, nós tivemos circuito do vôlei de praia nacional em Santa Maria, Santa e praia e hoje o que nós temos? Nós temos uma cultura gaúcha linda, nós temos uma cultura afro forte em Santa Maria, nós temos uma cultura indígena, nada, italiana, nós fazemos parte da quarta colônia da imigração italiana, nós temos uma das maiores imigrações japonesas, alemãs, e o que nós temos hoje de cultura em Santa Maria? É preciso resgatar o que nós tivemos de bom e o poder executivo ele tem que ser promotor dessa reunificação, desse novo reborbulhamento da cultura, é preciso investir em cultura e entender que ela é muito mais do que a arte de um povo, faz parte da cidade e da sua economia. Vamos então seguir falando sobre cultura. Pode sortear o próximo tema. Opa! Aqui! Então, o subtema dentro de cultura é cultura no teatro. Então, em até um minuto, a candidata vai falar sobre cultura no teatro. Uma das grandes resistências que nós temos da cultura de Santa Maria que muito nos honra e muito nos orgulha é o nosso teatro 13 de maio. Mas é preciso fortalecer, é preciso ter teatro nas escolas, é preciso ter incentivo para que as crianças gostem do teatro, gostem, participem, sejam críticas teatrais, gostem, façam parte. A gente, Santa Maria, ela tem uma vocação muito grande para a cultura, mas ela tem uma vocação muito grande para ser grande, mas ela dá voos de galinha. Então, a gente precisa trazer isso para as nossas crianças, esse amor pela cultura, participar do teatro, ver boas peças desde pequenininho, oficinas teatrais nas escolas, nas praças, nos parques recuperados. Então, isso é muito importante e para isso tudo acontecer, precisa de incentivo público, parceria público-privada. O nosso próximo tema é um tema bem recente que exigiu bastante dessa área que é a defesa civil. Recentemente tivemos um episódio climático que envolveu esse setor e parece que tornou mais evidente a importância de se investir nessa área que é a defesa civil em até dois minutos para a senhora falar sobre esse assunto. A defesa civil ela infelizmente é lembrada nos momentos de desastre e ela precisa ser lembrada sempre. Eu como vereadora tive a oportunidade de dar emenda parlamentar, destinar a emenda parlamentar para a defesa civil de Santa Maria para capacitar e instrumentalizar a defesa civil que não tinha motosserra. Por exemplo, foi uma das emendas que eu lembro que destinei mas destinei outras. A defesa civil então ela precisa ser capacitada instrumentalizada valorizada e respeitada nos momentos de paz e tranquilidade para que no momento da desgraça da tragédia ela tenha força de gestão para trabalhar para agir para ter desempenho melhor não adianta a gente e Santa Maria infelizmente aprendeu na tragédia a chorar depois nós precisamos prevenir nós precisamos evitar que o mal aconteça nós ainda temos aqui em Santa Maria e ontem assistimos isso na câmara aqui casas ameaçadas e desabar e essas pessoas elas não sabem o que vai ser da vida delas então é disso que se trata é fortalecer o trabalho da defesa civil o trabalho de prevenção um trabalho coordenado um trabalho planejado um trabalho pensado ah meu Deus caiu o morro de Seixela está condenado faz 30 anos que nós temos as ocupações ali os bairros as vilas do morro de Seixela ah mas as pessoas não quiseram sair mas é difícil eu chegar para te dizer oh tu tem que sair daqui porque aqui é uma invasão tá mas e para onde tu vai depois que já tem água já tem luz já tem estrutura então é preciso coordenar tudo isso na gestão não adianta só a defesa civil agir precisa resolver precisa ter resolute liberdade antes das pessoas precisarem ser tiradas de casa vamos sortear um tema então dentro da defesa civil o tema é emissão de alertas possibilidade de ocorrência de desastres então a candidata terá até um minuto para falar sobre esse tema sobre emissão de alertas quando da incidência de desastres em Santa Maria a gente não tem isso tão bem desenvolvido a gente depende da defesa civil do Estado que trabalha bem precisa melhorar muito porque também falta recursos também falta instrumentalização mas esse é um ponto crucial é muito importante porque quando eu já tenho um plano de contingência pensado organizado montado no primeiro alerta a defesa civil sabe estartar um processo de socorro um processo de evitar tragédias e perdas humanas mas se eu não tenho toda essa previsão todo esse cuidado antes com a defesa civil não adianta eu tenho uma previsão de alerta que eu não sei o que fazer com as pessoas no momento da tragédia no momento da alerta eu preciso ter todo um plano de contingência programado pensado e previsto para saber bom eu tiro a pessoa daqui eu levo para onde o que eu faço com essa família então é isso é muito importante ter esse aviso mas é primeiro a gente tem que organizar para saber o que fazer obrigada obrigada candidata chegamos na metade do nosso programa estamos recebendo aqui na TV Câmara a candidata prefeitura municipal Roberta Leitão do PL Roberta está apresentando suas propostas para chefiar o executivo municipal durante os próximos quatro anos você pode conferir todas as sabatinas com os candidatos no nosso canal do Youtube que é o TV Câmara Santa Maria As eleições municipais estão previstas para 6 de outubro o primeiro turno e 27 de outubro o segundo turno caso seja necessário Acompanhe aqui pela TV Câmara uma cobertura especial sobre esse pleito que vai eleger além do prefeito e do vice-prefeito os 21 vereadores que irão desempenhar mandatos parlamentares pelos próximos quatro anos aqui na Câmara de Vereadores vamos então retomar os questionamentos a candidata a prefeita municipal Roberta Leitão eu ia falar vereadora Roberta Leitão pelo hábito mas seguimos então com mobilidade urbana candidata dentro da mobilidade urbana quais são os seus projetos para Santa Maria Bom primeiro Santa Maria precisa resolver o que ela pretende da sua vida em mobilidade precisa ter um plano de mobilidade a Roberta mas tem três quatro planos um caríssimo outros que foram contratadas empresas que tinham feito plano de mobilidade para uma cidade de tamanho de Santa Rosa e daí não deu certo por óbvio então Santa Maria precisa ter realmente um plano de mobilidade pensado para Santa Maria experimenta sair de Santa Maria e aí todo mundo vai dizer assim ah mas tem que dar fluxo no trânsito tem que dar fluxo no trânsito as pessoas tem que arrodear mas não dá para querer sair do centro ou da Teneves e chegar na universidade em Camobi e demorar quarenta minutos uma hora num trajeto de quinze quilômetros dez quilômetros não dá não é possível então mobilidade urbana passa pela estruturação não é possível gente que eu tenha vou dar um exemplo Avenida Presidente ou a Medianeira mas a Presidente é um pouco pior ainda que eu não possa dobrar praticamente para nenhum lado cortar a Presidente não dá eu tenho que ir até o fim ou voltar enfim fazer volta ok tudo certo e que daí não tenha onda verde e que daí eu tranque cada sinaleira cada quadra isso é mobilidade urbana precisa pensar precisa organizar e aí precisa definir eu quero uma cidade que priorize o transporte coletivo ótimo excelente vamos pensar em projetos para isso carona solidária melhorar corredor de ônibus melhorar o acesso e a qualidade do transporte coletivo estabelecer o limite de cada um dos modais de transporte táxi aplicativo ônibus carro privado mas antes de tudo isso é preciso pensar que mobilidade urbana nós queremos que cidade Santa Maria quer ser seguimos falando sobre mobilidade urbana por favor tire o seu próximo tema dentro da mobilidade vamos lá assunto muito importante a concessão dos táxis então em até um minuto a candidata vai poder falar sobre concessão de táxis por favor eu só vou retomar a gente precisa definir então qual é a importância de cada modal todos os modais eles têm relevância eles precisam se equilibrar e eles precisam ser úteis para Santa Maria e para a comunidade então o modal ele precisa é um transporte é coletivo é público então por isso é concessão precisa ser bom para a comunidade precisa atender os anseios de Santa Maria e a gente precisa estabelecer cada modal dentro da sua estrutura o que pode oferecer o que deve oferecer e pensar que cidade eu quero se eu quero um monte de carro rodando se eu quero mais ônibus enfim Santa Maria primeiro precisa estabelecer isso e sempre pensar na qualidade do serviço na qualidade do atendimento para a comunidade de Santa Maria não adianta eu inventar a roda a gente precisa priorizar quem depende do serviço que é o cidadão de Santa Maria tenho certeza que o cidadão de Santa Maria quer ele escutar falar sobre saúde que é o nosso próximo tema então em até dois minutos a senhora pode falar sobre suas propostas para a saúde a saúde de Santa Maria pede socorro eu entrei na Câmara numa pandemia eu comecei a falar no primeiro mês do mandato sobre saúde eu estou saindo da Câmara de Vereadores falando sobre saúde e os problemas continuam os mesmos superlotação dos pronto atendimentos da UPA falta de atendimento ou atendimento precário nas unidades básicas de saúde nos postinhos e nas estratégias de saúde da família mais de 20% da comunidade dos cidadãos de Santa Maria que não tem nenhum tipo de atendimento ou de cobertura de saúde pelo cálculo do SUS considerando os que tem plano de saúde se eu tirar quem tem plano de saúde e colocar todo mundo dentro da comunidade de Santa Maria que precisa ser atendido pelo SUS vai faltar atendimento numérico para 25% da cidade as unidades básicas que não atendem num horário estendido a região leste da cidade que tem um atendimento bem precário enfim são tantos temas a fila zero que nunca veio pessoas esperando meses para fazer uma consulta de traumatologia para fazer um exame ginecológico para fazer uma mamografia então assim e por que tudo isso porque Santa Maria nunca teve coragem de bater no peito e dizer nós vamos ter a gestão plena total de saúde hoje Santa Maria só gerencia a atenção básica pronto atendimento e os postos e as unidades de saúde da família nós precisamos ter gestão plena nós governarmos e determinarmos a média e alta complexidade ou seja as cirurgias mais complexas os atendimentos eletivos cardiologia traumatologia é isso que precisa a senhora vai ter oportunidade de seguir falando sobre saúde agora vamos ver o subtema infraestrutura das unidades então em até um minuto a senhora pode seguir falando sobre a infraestrutura das unidades de saúde ruim muito ruim precisa melhorar ajudei com emenda parlamentar também porque precisa ajudar e para além de melhorar a infraestrutura das unidades básicas de saúde nós precisamos melhorar o acolhimento o atendimento o número de consultas o horário de atendimento tem que ser estendido tem que ter mais equipes trabalhando porque esse é um requisito para a gente ter poder gerenciar toda a saúde em Santa Maria é cobrir todo o atendimento do SUS então a gente precisa ter além de outras unidades em outros lugares melhor infraestrutura e nós precisamos ter mais equipes de saúde trabalhando e precisa ter gestão não dá para eu querer que a pessoa vá às duas horas da manhã para a fila no frio na chuva ou no sol de 40 graus para conseguir uma ficha para dali a não sei quantos dias uma consulta a cada vez no mês isso precisa mudar urgentemente o nosso próximo tema é um tema importante também para que sejam executados as políticas públicas para a cidade então são as relações políticas entre o executivo e o legislativo municipal entre a prefeitura e o estado entre a prefeitura e o governo federal dois minutos para a senhora falar desse tema que é amplo é complexo mas está com a senhora não é amplo e não é tão complexo é simples as pessoas é que complicam porque o interesse coletivo o bem comum o interesse do cidadão não é posto acima dos outros interesses político-partidários ideológicos como precisa ser feito eu sofri isso como vereadora eu acompanho isso muitas vezes se tu não é da base do governo ou se tu não faz parte daquele partido não te escutam não te não dão e esse é o comum de acontecer aconteceu comigo aqui acontece em vários níveis então assim não importa de que partido é não importa que pessoa é se tem bom propósito se tem boas ideias se é honesto se é para o bem coletivo escuta acolhe negocia trabalha compõe é assim que tem que ser a política a política é a arte do servir e não a arte do se servir não é a arte de melhorar a vida dos meus amigos dos meus companheiros partidários não é as pessoas precisam separar a pessoa da instituição a instituição câmara a instituição vereadora a instituição prefeita a instituição executiva a instituição legislativa são relações institucionais para o bem coletivo para o bem da pessoa que está lá que depende do nosso trabalho então todo e qualquer prefeito precisa ouvir os vereadores tem que ouvir e ser ouvido pelo governador tem que ouvir e ser ouvido pelo governo federal pelos ministros pelos secretários são relações institucionais para o bem comum não pode ser para o meu bem essa é a arte então não é difícil o difícil é que as pessoas compreendam isso e que apliquem isso e que se dispam do seu eu para encarnar o ente político a instituição então é fácil o caminho então vamos ver aí o próximo tópico sobre relações políticas a relação com a câmara de vereadores a senhora já viveu o outro lado vive hoje o outro lado da vereadora que se comunica com o executivo agora pode ser que tenha experiência do outro lado então como a senhora vai lidar com isso? eu vou lidar como não lidaram comigo eu vou atender todos os vereadores que tiverem bons propósitos boas ideias e muita vontade de trabalhar para o Santa Maria é assim que tem que ser a câmara de vereadores ela é a caixa de ressonância da sociedade é aqui que a gente fica sabendo o que está acontecendo o que está difícil o problema do bairro o problema do cidadão o problema da saúde da educação é aqui que chega se os vereadores vão buscar emendas é aqui que chega se os vereadores descobrem como eu descobri por exemplo há três anos atrás que a gente vai perder a chance de ouro de melhorar nossa malha ferroviária que talvez nós percamos toda a nossa rede ferroviária porque está sendo refeito o termo de referência eu levei isso a conhecimento da prefeitura e não me deram bola e não foram lutar por isso não dá para perder essas oportunidades o que os vereadores trazem para o executivo precisa ser reconhecido e o contrário também é verdadeiro nosso próximo tema é previdência e funcionalismo público o que o seu plano de governo prevê para os funcionários públicos municipais para os funcionários públicos municipais valorização respeito porque quem está na prefeitura quem conhece a prefeitura quem conhece a realidade de Santa Maria são os servidores de carreira e aí nós temos aí um número exercebado de 300 CCs na prefeitura não é que não possa ter nem que eles não sejam importantes sem que eles não trabalhem mas tem que estar lá dentro porque é técnico porque conhece porque tem o que entregar não porque é amigo do meu amigo e porque eu devo um favor político então o servidor não tem como um veterinário pós-graduado respeitado no mundo receber a ordem de um estagiário da farmácia da federal porque foi posto num cargo superior a ele por uma amizade não existe como funcionar então o servidor ele precisa ser valorizado respeitado priorizado e principalmente ele precisa trabalhar todos vocês precisam trabalhar com a segurança de que no devido e merecido momento vocês vão poder se aposentar e eu trabalhei três longos anos aqui dentro da casa sobre a questão do instituto próprio de previdência de Santa Maria que está falido e que precisa ser recuperado com responsabilidade de verdade com coragem de enfrentar a questão do IPASP porque a dívida do IPASP hoje chega a três vezes o valor do nosso orçamento e isso precisa ser reconstituído e a questão então da previdência dos servidores de Santa Maria precisa ser pensada porque ou falha o IPASP falha o município e os servidores que deram a vida para trazer Santa Maria até onde está hoje não vão ter o que comer então é preciso ter coragem para enfrentar a sorte e a graça é eu conheço o problema e sei a solução vamos lá seguir falando sobre previdência e funcionalismo e o tema é redução do ônus previdenciário versus manutenção dos serviços municipais então a candidata vai poder falar sobre redução do ônus previdenciário versus manutenção dos serviços municipais e até um minuto essa é uma equação que ela precisa ser pensada e bem feita nós temos muita mão de obra qualificada dentro da prefeitura que precisa ser valorizada e mantida e como é que tu reduz o ônus previdenciário primeiro tu tem que resolver a questão da dívida do município com o IPASP não adianta não dá para fugir tem que pagar ah Roberta mas não tem como tem tem como ajustar tem como pagar tem como a gente vai falar muito sobre isso num período maior porque é uma equação precisa ser explicada mas tem como fazer e também não é difícil o que acontece nós precisamos manter a prefeitura nas mãos dos servidores qualificados que trabalham efetivamente não tem como hoje eu ter praticamente 60% dos serviços da prefeitura todos terceirizados então a gente precisa encontrar uma equação de equilíbrio nosso próximo tema é segurança pública então dois minutos para a senhora falar sobre suas propostas para segurança pública para Santa Maria muitos dizem e é constitucionalmente definido que a segurança ela não é uma atribuição do município a segurança pública e isso é um erro porque nós vivemos aqui nós temos uma vida insegura aqui e nós demandamos segurança em Santa Maria então a primeira coisa que a gente precisa ter é otimizar a questão da interlocução entre as forças de segurança nós temos que resolver a questão da nossa guarda municipal nós temos uma guarda grande forte que é subutilizada que não recebe a valorização que precisa porque não tem o seu plano de carreira legalmente constituído entregue a eles eles não têm hoje um plano de carreira então assim precisa colocar cada força na sua na sua casinha como eu digo né então a gente tem o CIOSP que é um lugar que tem uma tecnologia muito grande mas que efetivamente não funciona eu tenho 600 câmeras espalhadas pela cidade para ir buscar o ladrão tentar buscar o ladrão depois que roubou os bustos da praça mas eu tenho que pensar na prevenção eu tenho que coordenar as forças de segurança guarda municipal brigada militar polícia civil para evitar os problemas de segurança a gente precisa iluminar a cidade a gente precisa trazer segurança para o cidadão de bem estar na rua para ele se sentir seguro porque no momento que as pessoas tomam a cidade a criminalidade se retrai então a segurança é sim uma questão que passa por Santa Maria e por prevenção hoje nós temos uma ação só coercitiva que geralmente chega tarde e não resolve com todo o sistema de segurança do Brasil que nós temos nós precisamos pensar em evitar o crime nosso último sorteio então e o tema que a senhora vai poder seguir desenvolvendo dentro de segurança pública é a presença das facções criminosas em Santa Maria presença das facções criminosas em Santa Maria em até um minuto esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje por ser uma cidade central uma cidade de passagem e uma cidade que está sem patrão como eu diria agora eu estava vindo para cá um carro parado no meio da rua descarregando ração numa loja gente é uma cidade sem patrão sem governo sem cuidado sem o mínimo de repressão organizada consciente e por óbvio né aí a gente vai voltar lá nas relações políticas a gente precisa enfrentar isso junto com o governo do estado a gente precisa enfrentar isso junto com a polícia federal nós precisamos construir uma ação preventiva de segurança que passa assim por enfrentar essa questão das facções em ocupar as nossas crianças em não permitir que elas caiam como alvos como vítimas desse sistema em ocupar em dar qualidade de vida em dar renda para as pessoas não dependerem dessa situação por fim agora e não menos importante gostaríamos de tratar com a senhora sobre o seu vice sobre a escolha do vice para compor essa chapa o vice-prefeito que também é figura muito importante que por vezes vai substituir o prefeito ou a prefeita em momentos de ausência como se deu essa escolha do Marcelino Marcelino Severo presidente do partido Podemos para compor essa chapa um minuto bom primeiro nós procuramos sempre uma pessoa que pensasse e tivesse os mesmos valores que nós uma gremiação partidária como Podemos que tem os mesmos valores e pensa como nós e uma pessoa que tivesse a mesma coragem que nós a mesma responsabilidade que nós e o mesmo amor por Santa Maria e pelas pessoas dessa cidade que fosse boa de lidar com gente que gostasse das pessoas que soubesse valorizar a cidade de Santa Maria e por óbvio que entenda a digestão porque o Marcelino tem essas qualificações então nós priorizamos por isso não pode ser um vice que esteja pensando num futuro político tem que querer o aqui ou agora focar nessa eleição focar nesse mandato focar ingerir Santa Maria por quatro anos com muita coragem doa em quem doer porque as coisas precisam ser feitas e agora para encerrar o nosso programa nós temos uma pergunta tradicional mas não menos importante Santa Maria quer saber por que Roberta Leitão quer ser prefeita de Santa Maria pelos próximos quatro anos em até dois minutos aproveitando para agradecer a sua presença aqui eu que agradeço Camila muito obrigada eu quero ser prefeita de Santa Maria porque eu amo essa cidade porque a minha família é daqui meus pais casaram aqui se formaram aqui eu conheci meu esposo aqui eu sou o que eu sou e a pessoa que eu me tornei eu devo tudo a Santa Maria então se na vida nós estamos aqui para deixar legado eu quero deixar o meu legado servindo a Santa Maria eu estou cansada de ver Santa Maria triste sem vida cinza suja pichada eu estou cansada de ouvir as pessoas me dizerem como hoje de manhã eu escutei Roberta é ruim de morar aqui é ruim de viver aqui isso dói isso machuca quando eu vim para cá Santa Maria era uma cidade viva linda era a segunda capital do estado aqui nós vinhamos construir uma vida tudo era possível nós íamos construir sonhos hoje a nossa gente anda triste anda sem esperança anda entristecida anda cabisbaixa é um dia depois do outro reza para chegar logo em casa porque não se sente bem na cidade porque não se sente acolhido porque não tem onde ir passear com os filhos porque não vê futuro para si nem para os seus filhos isso é muito triste para uma cidade que me deu tanto que deu tanto para tantas pessoas que tem um povo tão trabalhador tão honesto tão valoroso tão verdadeiro então se alguma coisa de bom eu posso devolver para Santa Maria é o meu trabalho a minha coragem a minha força para trazer tudo de bom que Santa Maria já teve e devolver para os nossos filhos e para os nossos netos uma Santa Maria com muita qualidade de vida com muita vida e com muita esperança obrigada candidata essa foi a candidata a prefeita Roberta Leitão do PL ao longo do programa a candidata falou suas propostas para Santa Maria que terá eleições municipais neste ano reveja essa entrevista no nosso canal do Youtube TV Câmara Santa Maria obrigada pela sua audiência e até o próximo programa TV Câmara nas eleições de 2024 e até o próximo programa O que é isso?